Boa tarde, gente! Meu nome é Sueli Brandão, eu tenho 41 anos, eu moro em São Paulo, capital, e tô participando desse desafio que veio através do Pedro, primeiramente, meu amigo da PFConcept, que me apresentou pro Rodolfo essa semana, deve ter uns três dias que eu tô conversando com o Rodolfo, e ontem conversei mais, entrei no grupo, já era pra ter mandado esse vídeo, desculpa, enfim. Na verdade, eu gravei o primeiro vídeo, ficou muito baixo, espero que esse fique bom. E é isso aí, e achei muito bacana o desafio, veio em boa hora pra mim, porque, na verdade, muita gente me pede pra fazer vídeo, eu não faço, aí eu vou explicar um pouco por quê. O que acontece? Eu tenho uma empresa que faz manutenção e venda de headset, vocês conhecem o headset? é aquele telefone pra telemarketing, tem até um aqui que eu trabalho com ele, o meu é bi-auricular, mas geralmente é monauricular que a gente vende, tá? Então, eu faço manutenção e venda desses produtos, e eu não faço vídeo porque eu não acho interessante, não sei o que falar dele. Falo algumas coisas em blog, falo algumas coisas nas redes, faço campanha de Google, mas eu não sei propriamente o que falar desse produto em vídeo, então por isso eu não fazia vídeo. Mas, de qualquer forma, o desafio, não pretendo falar propriamente do produto, do headset, mas eu gostaria muito de falar do meu dia a dia, da rotina da mulher empreendedora, das coisas que eu faço, eu tô com a empresa há quase 10 anos, são muitos desafios, desde o começo até agora ainda tem muito desafio pela frente, pra superar, pra enfrentar, então, de repente vai ajudar e eu possa diversificar e não ficar só focada no produto e falar, abranger mais coisas, e isso pode ser muito bom pra mim, na verdade pode não, vai ser muito bom pra mim, e obrigada aí pela oportunidade, gente, eu achei o máximo, adorei. Tá bom? Obrigada, obrigada mais uma vez, um ótimo final de semana, e até segunda-feira com o próximo vídeo, onde eu vou falar da rotina e dos desafios de ser uma mulher empreendedora ainda dentro de um universo masculino, porque o que atendo é totalmente masculino. E é isso aí, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.